E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje a gente vai jogar com o Shogal. E dessa vez eu precisava de ajuda, no caso, com o Shepard, lembrando que ele é um dos Patreons, já tinha esquecido da outra, e ele veio me ajudar, eu vou ficar de Shogal, e ele vai de Gal. E aí com o Shepard? De boa? Segui... Ah tá. Tá, então a Hammer fica sozinha no top, eu fico... Ok, beleza. Tá, o que a gente tem aqui? A gente tem... Metade do personagem sou eu, metade é E. Como é isso? Minhas skills funcionam, por exemplo, no caso, ó, meu W é isso que vai me dar dano, minha bomba é o E, tá vendo? Só que quem explode não sou eu, é ele. E o meu Q é a minha habilidade pra fugir, ó, a bomba ali. A gente solta uns três aqui. O Sheldon, o Sheldon, o Sheldon... Ó, a bomba ali... É seu! É, eu vou correr pro mid, porque ele não tá pegando XP ali. Tá, então a gente vai ficar no mid, beleza. Ahm... Hammer. Go mid. I'll go top, ok? Look, mid. Pá. Vamos ver se ele leu agora. Isso, garoto. Vamos tentar levar essa porra. Deixa eu pegar o pocinho ali. Poder eu não ficar foco. Ele vai morrer no mid. Oh, meu Deus do céu. Illidan. Illidan. Help. Other land. Por que que ele tá no top, velho? Saco. Illidan. Não é possível. Será que ele tá farmando o talento do mundo aí? Não, ele... Pessoa farmando ou não farmando, não pode fazer isso. Isso, hum... Não, ele nem chegou também. Bomba. Vocês vão ver eu avisando a bomba várias vezes por causa disso. Olha. Problema não... Bem, tem que empurrar aqui, né? É. Bomba volta ou terceira... Terceira... Ah, bomba ali. Posso abrir aqui? Ah, tá. Ninguém tá ajudando no mid. Por que? Isso, geratou. É. Vamos levando aqui, né? Mas eu vi. Bomba. Vai ser difícil a gente sair do top, porque... Se a gente sair do top, duas pessoas saem do top. Daí a gente perde o XP do top. É, bem... Ó, bomba de novo aí. Importante a gente lembrar que a gente é duas pessoas. Ou seja... Saia do top, fodeu. Bomba ali. Ah, chegou a tia, né? Pronto. Agora tá de boa. Calma. Isso. Nice. Ó, bombinha ali. Ui, na cara. Chega pra HP aqui. Se ele não vier pra cá... Ó, bomba ali. Só matar. Uh, abraço. Tá me tirando? Tá me tirando? Nível 7... Vamos pegar mais coisa aqui. Cura. Bomba. Deu W. Bateu. Curou. Curou. Ela levou. Bomba aqui. Mata... Mata... Iiiii... Tem o Z? Boa. Nice. Valeu, tio. Pra base. Ahn... Mija. T- Top. Nossa. Tá, vamos... A gente precisa correr pro top, porque o Ilion vai pegar top. Aqui, mano. Pega o tempo. Isso, garoto. Correu pro tempo. Correu pro tempo. Passa a dança. Ah, o Marrito não vai aguentar, eu acho. É. Vai, é só ela parar, o Diogo. Pronto. Não. XP. Não, mano. Hammer, vai no mid. Hammer. Stay mid, please. Tipo, a gente não morreu do top. A gente só saiu pra recuperar HP. Só se a gente for ajudar o... Não, eu quero levar isso aqui, vai. É que eles vão levar o bot, né? Nada. Eu vou pegar a Marreta de novo. Não, pega o outro que explode agora. Não. 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 O Ilion vai recuperar meu HP aqui. Ai, peraí. Vou pegar o top aqui. O Labatour tava pegando o top, malandrinho. Até parece, né, tio? Sai do mid, Jules. A gente ainda tem que levar pro Elite Gamer. A gente tem uma Hammer, a gente tem um Shogal. Acho espetador. É, vamos ajudar lá, vai. Dá tempo da gente chegar lá. Opa. Por pouco ele não pega. Muito pouco. É, então. O Labatour tá indo no top, lá. Olha lá. Se ele não vir, acho que dá pra não. Não é matar. É a questão de chegar antes dele... Ai, de fuck. Matar não é o problema. Pronto. Pronto. Morreu a Kenga. Yes. Se bem que agora, como todas as lanes vão ter uma pessoa a menos, agora dá pra levar o top. Tá me tirando, né, Lobinha? Ó. Bomba. Deixa eu ver esses caras aqui. Nice. Bomba ali. Agora eu vou pegar o... Deixar Inventível. A gente leva essa bagaça agora. Aqui é o escudo. Isso. Maravilha. Bomba. Bomba. Dá um raio pra baixo aqui. Tá o quê? Aquele raiozinho seu quê pra baixo? Não, não tem nada. É porque se eu quiser ir pro mid... Agora ele vai pro mid. Negutou. Acabei. A Bateria deve ir pro top de novo. Ah, não. Não, Hammer, não. Desse jeito, não. Bomba rápida, bomba rápida. Bomba rápida, bomba rápida. O cara saiu. Eu vou deixar ele fora. Maravilha. O Geraltor vai pegar. E a gente vai defender o bot ali. Fuck, velho. Olha isso. Nossa, o cara não ficou ali, né? Bomba rápida. Bomba rápida, bomba rápida. Caralho, velho. Olha quanto bicho, velho. Bomba. Cara, por que todo jogo tem uma Hammer aqui fora de jogo? Tô pensando. Bem, vou ter que empurrar isso aqui mais. Sai, dragão. Sai, dragão. Isso aqui é aqui. Eu quero também isso aqui. Nossa. Isso aqui é mó pica, velho. Bomba aqui. E eu vou lá no top. Desempurrar o top. Opa. Não. Olha o tapa do nego toma, velho. Ó, uma bomba lá no meio, ali, ó. No Gray Man. Ah, não! A gente vai nele ainda. Ii... Nice. Use o Z, use o Z. Vai, pula, cachorro. Me atirando Tem posto aqui? Não Dá o negócio Isso Tem ultimate? Tem Uta Fé 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 Hummer A lot Se não Stay Back Essa ult aqui na descrição, ela não explica se segura mais dá mais dano Não Segura mais dá mais dano, pode deixar o tempo que for No final ela destrói os jogos Me avisa quando você tiver ultimate, hein? Ó, umas bombas na Diagonalga. Beleza, pegou aqui. A gente tem que ir lá no bot. Porque duas pessoas no top não... Não, tá de boa. Abatrutou ainda. Só que eles vão pegar o Dragão. É, tem medo da cacete. Não seria bom a gente tá pegando o templo lá, porque a gente perde duas pessoas pra pegar o templo, mas... Não, não. Acho que a Hammer tá no nível 16. Agora ela deveria tá arregaçando. Mas estão indo no top, maravilha. Uma bombinha beijica ali. Eu vou ficar tomando isso aqui mesmo, né? Vamos ficar perto da Hammer, porque já já é o Illidan que tá na... Na porrinha? Não, é a Liming. Ok. Nossa, eu não gremi ele aqui, ó. Tá trocando. Não, não, não. Ainda não. Tá quieto. Tá quieto. É que eu tô vendo lá o Illidan lá no bot. Deixa o meu problema. Acho que eu não queria correr atrás do Diogo. Ó, eu vou soltar uma bomba ali, hein. Esses Illidan fazendo graça, velho. Ai, Hammers. Por que, velho? XP, a gente ainda tá na frente. Construção, não. Tipo, nem. A batulha dele não tá... A pegada do XP, né? É, então, mas... Até aí, nosso time também não. Fica invisível. Ih, fica caçando os negros mesmo. Vou pegar aqui o Slow. O seu Ultimate, o que que faz o Upgrade mesmo? Aumenta a denoração em 10%, dano em 10% pra cada segundo de canalização. O máximo de 40%. Vou pegar essa porra aí, velho. Tá, vamos ficar meio que no mid, meio que... Tem a pessoa que tem mais XP que o Abatul? Tem. Tem. Quase todo mundo tem mais XP que o Abatul, viu? Boba. Ih! All Slow! All Slow! All Slow! All Slow! Essa porra é Perm Slow, velho. É muito pica. Ó, eu tenho que pegar. Nice. Sim, mano. Sai, tia. Defende o bot ali, vocês. Pelo amor de Deus. Vai soltando os tecos aí. Lembrando que o Sho Gal, enquanto ele tá no... Dragão... O Sho pega o dragão. O Gal ainda tira. Ele só não pode lutar, né? Puh! Tão me tirando, velho. Vai dando teco aí, velho. Sai, tia. Sai, tia. Sai, Hammer. Alguém precisa defender o... Ah, o William tá indo lá. Vou dar a volta aqui. Pegar mais um XPzinho no bot. Nossa, aqui tem duas torres, né? Ah, foda-se. Vai, vamos perder o dragão. Sai, velho. Isso, William. Você que eu quero. Opa! Slow! Slow! O abator tá ali. Ó, a bomba ali na diagonal. Puta. Cuidado, tio. Ah, ele não faz aquilo sozinho. Isso aqui, ele tá precisando de ajuda. A gente tem que usar essa Hammer aqui. Mano, meu Deus. Só tá indo pra frente, velho. Tá nem aí, pô. É. É. Defende, top. Ah, cadê? O William pegou o QTalento nível 20. Ele pegou o Nexus Blade. Defende, top. Ah, deixa o William defendendo lá. Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Calma, calma, calma. Tô chegando aqui. Calma a Hammer, cacete. Tipo, ela vai começando assim a foda-se. Eu tanto, você que sabe. Ah, então. O William vai voar naquela Hammer já, já. Ele pegou o Global Hunt. Ah, aqui no bote, aqui no bote, aqui no bote. Corre, 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 corre. Corre, corre. Vai, unicórnio. Uta, 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 uta. Eu vou pular no meio disso, cara. Nossa. Usa o Z, usa o Z, usa o Z. Tá, nosso time tá meio... Não, não, mas ainda dá o... Ali, ó. Isso, véi. Um Q, um Q. Isso. Ah, ele roukei em todo mundo. Nice, véi. Que calada. O... O Leoric vai se matar pra pegar isso aqui, ó. Pegar o... 30 segundos? É, a gente tá sendo empurrado no bote por muito pouco. É. Não, 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 tá empurrando, tá empurrando. O nosso creep vai morrer... Depois do creep deles. Dá um hit aí, tio. Não, não, ele não quer. Bem, tá empurrando o mid, o top. O top tá empurrando bem. Vai no mid, vai, vai, vai. Go, Hummer. Dá pra ir no core, dá pra ir no core. Ah, não, ela vai morrer. Ah, não acredito. Core. Core, peraí, peraí. Wait, wait. Não, peraí, 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 peraí. Ei. Ei, 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 ei. Tio, espero time, caceta. Nossa, véio. Tá bom. Você não tem ult, né? Tem. Eu quero tal bem mesmo. Ah, eu uso o Z quando sai daqui. Tá, já tô vendo. Tá, já tô vendo. Tá, já tô vendo. Ah, eu vou ter que ficar só no pouco aqui. Ah, eu preciso recuperar o HP, recuperar o HP. Ah, obrigada. Ah, recuperar o HP ali. Ali também. Tia, você tá morrendo. Nossa. 3 segundos pro Z. Ah, eu vou colocar a montaria. Dá pra colocar a montaria. Uh. Ele foi pego, calma. Tem que ajudar o Zeratou a sair. Sai, Zeratou. Sai, Zeratou. Sai, Zeratou. Boa, garoto. Vem, a nossa Hammer tem muita Dengue, velho. Mano, ela foi com o dragão, assim, ah. Perdeu 90% do HP, assim. É lá no Flamengo aí, velho. Você tem ult? Tenho. Ah, não. Ah, não acredito que travou. Eu não acredito que travou, velho. Pinga lá pra fora. Eu não acredito que caiu. Não acredito. Pior que aqui... Ah. Caiu aí também? Não, você só. Sim. Pede pro Zeratou pingar o show. Nossa, eu não acredito que caiu. Na hora que eu vi os mercenários... Eu consegui sair? Tamo bem aqui, saímos. Não pegamos o mercenário, mas... Não, não é pra pegar. Era pra sobreviver, velho. Vamos ver se... Cai de novo. Voltou e caiu. Voltei e caí. Mas ele voltou pra base. Voltamos pra base. Bem. Mas acho que o Zeratou não pingou a gente. Ah, tá bom. Voltei, voltei. Agora voltei. Caceta, mano. Que porra é essa que fica caindo? E é a Battle.net, não é a Internet. A marreta lá no hardware sozinha. Cara, ela não sabe se ela ficar com 25% no HP ou ele não matar ela? É, ela não percebeu isso. É dois palitos pra ela ficar. É uma bomba que ela toma. Abraço. Volou. Espera aí, né, gente. Nossa, vamos pegar aquele Ilan ali. Será? Ah! Hunt no Hunt ali, no meio do caminho. Tem, claro, o bot. Não, é, viu? Oi, Liming. Eu vou nela. Vou jogar ela pra trás. Slow nela ali. Mata essa tia. Isso. Agora, slow nele. Slow nele. Oi, slow nele outro agora. No Gramey ainda agora. Ai, eu vou tentar chegar nele. Tentar. Slow. Slow. Vou lá no... Vou pegar o dragão. Vou pegar o dragão. Preciso recuperar o HP um pouquinho. Isso, maravilha. Vai. Agora já era. Vai, Ilidan. Vai, Ilidan. Vai, Ilidan. Não. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu matei. Nossa, se ele der esse TP ali. Core. Ah, foda-se o mundo, velho. Vai no core. Solta tudo aí. Foda-se tudo. Meu Deus do céu. Que difícil, Ju. Olha o tapa que dá essa porra, velho. Ah, você pode juntar no dragão agora. Fuh. Foi isso, velho. Caralho. Eu dei mais dano que você, velho. É? Eu dei dano. Eu não tinha visto isso. Não, não, não. O Ilidan não. Calma. O Ilidan deu. Caceta, mano. O Zeratul jogou muito. Ele morreu uma vez. Foi. E a Hammer morreu sete vezes. O Ilidan morreu oito vezes. Não, vamos lá. Zero, Zeratul. Um, um. Porque, né? Quando morre um, morre os dois. Sete vezes a Hammer. Oito vezes o Ilidan. Caceta. Os negros são muito vida louca, velho. O Zeratul pegou mais XP. Porque ele matou o Abatur no nível alto. Várias vezes. Foi muito boa. Abatur, time adversário. Foi o que pegou menos XP do jogo. Tenso. É, aí eu tenho. É. É, mas assim. Chegou no late game, o Chogal vira um monstro. Assim, monstro, monstro, monstro. Tipo, o level 20, ele é um monstro. Não é pouca coisa, não. Ele é realmente um monstro. Bem, vamos lá. Eu peguei a redução do... Seria o Block no nível 1. O meu terceiro ataque bate 75% a mais contra o mesmo alvo. Toda vez que eu bato um alguém que eu acertei o W. Recupero o HP. A marretada que vocês viram soltando naquela Liming. É como se fosse Ice Block, só que o dele dá dano em volta. O Spell Shield no 16. Quando eu acerto o W. Reduz o dano de habilidade. E eu ganho um ataque passivo que dá slow no level 20. Então, vai com o chefe. Fala seus talentos aqui. Então, no level 1 eu peguei a redução do cooldown do Z. Que eu montaria. No 4, a bomba não explode mais. Ela não some depois que explode. Então, ela pode dar um daninho a mais. No 7, o do Q. Que aumenta o dano da chama sombrinha em 20%. E em 10% contra alvos é meia distância. Contra 20% contra alvos próximos. E 10 contra alvos um pouquinho mais longe. A ult de explosão, que é muito boa. A gente nem precisou usar muito, né? Mas ela é muito boa. Mas quando usou... É, quando usou, eu ganho gasto. No 13, o escudo. Importante pro Shogal, né? Pra sobreviver. Que é o escudo do W dele. No 16, aquele que espalha mais duas bombas pro lado do W. Muito bom também. Você pode ir acertar o cara mesmo errando. E no 20, a ult de novo. Que ela dá mais dano e mais slow. Até 40% a mais. Também fica absurdo. É, e por que que o Shogal fica bom no final de jogo? Porque esse negócio do shield que ele falou. O Gal pega um talento pro Shogal sobreviver. Como é que funciona isso? Toda vez que ele acerta a orb. Eu ganho o shield. E ele pegando o bounce. Os dois negócios a mais no 16. Faz com que ele tenha mais chance. E se ele errar. E se ele acertar um negócio. Se a gente perder o shield. E ele acertar outro nego. Volta o shield. Tá? Então, essa soma de coisinhas. Principalmente nesses mapas. Você via que a gente lutava. Nesse mapa não era pra acontecer. Mas a gente tava lutando 5x5. Muito estacadinho assim. Então, por que que eu dei muito dano nesse jogo? Porque a minha marreta tava pegando. Minha marretada pegava em muita gente. O meu W pegava em todo mundo. Porque os negros estacavam pra caceta. Então eu tava curando bastante. Então, o Shogal é isso. Você viu que a gente ficou no top empurrando. Tipo, o Abaturno não consegue parar um Shogal. Poucas pessoas individualmente conseguem parar assim um Shogal. Então, o Leoric até podia ficar lá em cima um pouquinho. Mas ele não ia parar necessariamente. Mas ia ser melhor que o Abaturno. Mas aí a gente tinha o problema de ficar no top. Você pega um templo. Um Shrine. Só que você perde duas pessoas pra fazer isso. Então, depois que a gente foi pro mid. Só que a gente só foi pro mid depois do 10. Que é onde a gente vira... Vai decente, digamos assim. Porque antes, tá vendo que a gente não tem muita coisa pra fazer, né? Tipo, a gente não tem shield, não tem nada. E a gente precisava do 13. Pelo menos pra ganhar o bloco. Porque quando o Shogal morre, morre duas pessoas. E o nosso time, principalmente esse time, não tinha quem ficasse na frente. Porque o nosso Hammer era suicida. E o nosso Eden era japonês. E ficava se explodindo as pessoas. Por acaso, eu só não vi o talento do nível 20. Ah, não. Eu tinha visto sim. Nexus B. Tá certo. Bem, então é isso. Com o Shepard, quer falar alguma coisa no final? Não. Só dizer que foi bom o jogo. E a gente... O Shogal é isso aí, né? Se tiver comunicação, o Shogal é um personagem muito forte. E o Gal... Eu não dei muito dano com o Gal. Porque eu também não lutei muito. Eu acho que umas duas ults que eu tivesse usado a mais, ele já teria arregatado. Porque a saúde dele é muito, muito boa. É, e não foi... Não era a melhor situação do Shogal. O Shogal quer pegar as situações de ficar dando pouco, assim. A gente tava dando... Tava muito vida louca o jogo. Depois. Daí, vida louca, o Shogal é melhor do que o Gal. Nesse sentido. Então é isso, gente. Não se esqueçam de, aqui embaixo, clicar pra se inscrever no canal. Dê o seu comentário. Aposto que o Conchepard vai deixar um comentário e falar... Nossa, quem é esse Gal, meu Deus do céu? Já tô escrevendo agora. É, o Elen saiu o vídeo e falou... Opa! Então, gente. Falou. Até a próxima. Valeu! E aí, galera. Gostaram do vídeo? Bem, eu vim aqui avisar que agora a GG Games tem Patreon. Lá, vocês podem apoiar a gente diretamente. Vocês, além disso, vão ter algumas recompensas se vocês ajudarem. Compartiparem de Gameplay, ajudando o Rank 1 e também mais dias na stream. Certo? Enquanto isso, faz o seguinte. Clica aqui no botãozinho aqui embaixo e se inscreve no vídeo. Nossa, é muito da hora. Você clica e pá, se inscreve. É mágico. E, lembra, sempre dá o seu joinha e não esquece de comentar ali embaixo. Ok? Eu sou o Cadão, fico por aqui. Até a próxima e... Valeu!